Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo Amor Vai ter uma alegria imensa De revelar valores Que a gente fala Que a gente às vezes quer explicar E só as pessoas que passam pelo tratamento Na família chamada Hospital do Amor Seja na saúde básica Seja na medicina secundária Na alta complexidade No câncer Todos os pacientes Todas as pessoas que necessitam Dessa cadeia De se tratarem nessa cadeia Da medicina Conhece uma essência Conhece um valor Que dinheiro não compra Que o poder também não compra Que só existe isso Na essência das pessoas Que tem no coração Os valores E os valores mais íntimos Junto a Deus Do que a ser médico Porque a medicina É um dom tão maior Que uma pessoa tem É um valor tão maior Do que uma pessoa possa ter Do que a média das pessoas Porque a média das pessoas Não consegue Ter um conhecimento Tão profundo de ciência Ter capacidade de estudar tanto De se aperfeiçoar tanto Em saber tirar um tumor Saber resolver uma doença Então é tão São pessoas tão privilegiadas No sentido De saber que ela tem um dom a mais Que ela tem Foi abençoada com Um valor Muito mais elevado Em concepção de inteligência Em concepção De ciência Do que a média da população Então ser médico Tem várias vertentes Mas a vertente Que o Hospital do Amor tem A essência que ele tem É ser médico humanista Ser médico idealista Médicos Que formam Que tratam as pessoas Como você mesmo Gostaria de ser tratado Que olha para cada um E enxerga o seu pai A sua mãe O seu filho Depende daquele Que aquele paciente Se identifica com ele É esse um dos maiores Orgulhos que o Hospital do Amor tem Por ter trazido Na essência dessa formação Do que é ser médico A minha mãe O meu pai e minha mãe Como médicos Como valores Que foram Que plantou essa semente E germinou O que nós somos hoje Uma instituição Que tem um nome chamado Hospital do Amor Mas isso foi Esse casal Que está comemorando Esse ano 100 anos Mas você quer ver Como é que Deus É generoso E nós vamos falar De uma Uma pessoa Que tem os mesmos valores As mesmas essências Os mesmos sentidos E que conseguiu Além disso tudo Escrever tudo isso De uma maneira Que nem eu mesmo Que vivo isso Sem colocar tão bem Quanto ela escreveu Como ela colocou O valor de ser médica Eu estou aqui Do meu lado Com uma Uma filha da família Que é a Daniela Pessoa Moreira Ela é médica De Médica de Emergencista E se formou agora Na residência Com três anos De especialidade E ela foi escolhida Para fazer um Um discurso Do que é ser médica E por isso Ao ler Ver o discurso Que ela escreveu A redação Que ela fez Eu fiquei tão Impressionado Que eu resolvi Que ela me ajude A falar O que é ser médico Todos que querem ser médicos Todos que são médicos Devem prestar atenção No que ela escreveu Daniela Eu fiz uma introdução Até um pouco mais Mais longa Assim para As pessoas Que vão nos assistir Hoje Estão assistindo Esse programa Terem certeza Absoluta Que o amor É uma coisa Absoluta Na concepção Nos valores Que nós todos Que somos cristãos Nós todos Que somos Temente a Deus Sabemos que Essa é a essência Do valor da vida Mas quando você Vai para a medicina A medicina tem Dois viés Tem a medicina Humanizada A medicina Daquele profissional Que é idealista E tem a medicina Que é do dinheiro As pessoas enxergam Uma oportunidade De que cada pessoa É um número E cada pessoa Pode gerar Um lucro Um valor Sobre o benefício Daquela profissão A essência Nossa E a essência Que meu pai Minha mãe Viveram Implantar Essa medicina Veio no coração Deles Eles estão comemorando Exatamente 100 anos De história E quando você Descreveu isso Eu queria que você Apresentasse Primeiro quero que você Se apresente Para todos conhecerem De onde você é Por que você optou Em ser médica Mas depois nós vamos Entrar no conceito Do que você escreveu E que está muito bem colocada Então agora Essa oportunidade De as pessoas Te conhecerem Porque ela Ela se formou Na terceira turma Na fascismo Na faculdade de medicina Paulo Prata E por isso Só o nome Paulo Prata Do meu pai Significa Toda O orgulho E a vontade Que eu tinha De ter médicos Com a alma dele E aqui tem uma Com a alma dele Então Daniel Agora se apresente Para as pessoas Saberem Que você Veio da onde Conta um pouco A sua história Como é que você Chegou até aqui Primeiramente É um prazer Estar aqui Uma honra para mim Meu nome Então é Daniela Eu sou formada Pela faculdade De ciência e saúde De Barretos Doutor Paulo Prata Sou da terceira turma Iniciei A área da medicina Em 2013 E Me formei Em 2018 E depois Fiquei um período Daí Na indecisão Do que eu queria Continuar Seguindo De filosofia Para o resto Da minha vida E então Depois Em 2021 Eu entrei Na residência De medicina De emergência Na Santa Casa De Barretos E terminei Agora esse ano Eu sou de Tumbiara, Goiás Nasci em Uberlândia Mas toda a vida Morei em Tumbiara E Quando eu escolhi Prestar vestibular De medicina Aliás Voltando um pouco Atrás Quando eu escolhi Ser médica Por que Que eu escolhi Ser médica Eu sabia Que eu queria Cuidar de vidas Cuidar de pessoas Fragilizadas Então Tudo partiu Daí Eu falo Que eu já tinha Alguma coisa Dentro de mim Que falava Que eu tinha Que seguir Por esse caminho E quando Eu fui prestar Por incrível Que pareça Quando eu prestei Na época Eu só prestei Aqui Por tudo Que o senhor Pregava A filosofia De Colocar amor Em tudo Que faz Então eu falei Eu vou prestar lá E eu vou passar Isso chama providência Então Eu tenho certeza Então eu prestei Graças a Deus Eu passei E desde então Desde 2013 Eu escuto Essa filosofia De colocar amor No que faz Que sempre bateu Com os princípios Que os meus pais Me ensinaram Então Quando eu terminei Para o pessoal Entender Porque Residência Medicina de emergência É uma especialidade nova Ela foi Reconhecida pelo MEC Em 2016 Ela começou Nos Estados Unidos Em 1996 Mas no Brasil Ela só foi Legalizada Oficialmente Pelo CFM Pelo MEC Em 2015 E 2016 E aqui na Santa Casa A primeira turma Foi em 2018 E o que é A emergência A medicina de emergência É a especialidade Que cuida De pacientes críticos Que precisam Ter uma tomada De decisão rápida Porque O que ele está passando Naquele momento Pode evoluir Para um desfecho Desfavorável Um exemplo Para as pessoas leigas Uma hemorragia Que tem que Às vezes Se você engolir Se você engolir Que não está Com hemorragia Essa tomada De decisão rápida Para a gente Tentar frear Uma situação Que pode ser Potencialmente fatal Entendeu É muito fácil É muito fácil as pessoas Saberem Mas não é Ainda de tanta relevância Essa separação Que às vezes A pessoa pensa Que ser Emergencista É a mesma coisa De ser intensivista Exatamente É uma dúvida comum Uma confusão comum A diferença é que A emergência Ela tem o contato Primário com o paciente A gente fala Que é a linha de frente A gente recebe O paciente crítico É o pronto-socorro Exatamente A porta de entrada Do serviço hospitalar Então a gente Recebe o paciente Seja ele Numa situação crítica Ou uma situação Que pode evoluir Com piora E a gente Estabiliza ele Dá o primeiro atendimento Faz o que precisa fazer Exames e tudo E quando a gente Consegue estabilizar ele A gente avalia Se ele precisa Manter esse cuidado Intensivo Que é quando ele vai Para a UTI Que é a especialidade De intensiva Ou se a gente Conseguiu resolver O problema ali mesmo E consegue Mandar para um setor De menor complexidade Que o caso É a enfermaria Bom Daniela Deixa eu te falar Nós entramos Num tema Primeiro assim Estamos apresentando O significado Principalmente Dessa especialidade Em medicina Que é diferente E a sua escolha E a sua história É extremamente Impressionante Porque Você veio Você vê que Eu falo isso Em todos os programas Que eu Trago Alguma personalidade Algum Exemplo Eu sempre cito Que uma obra Que é de Deus Você faz a sua parte E a providência E a providência Faz a dela As pessoas Que vem A família Que temos aqui Desde o porteiro Do faxineiro Todos eles Se identificam Por esses valores E se entregam De corpo e alma Por amor Para fazer a profissão Que ele tem Por isso que se chama Hospital do amor Mas essa renovação De uma menina Tão jovem Olha a juventude Toda dela Optar por uma medicina Tão Tão nervosa Tão complexa Ter a formação Que teve Na nossa Na nossa Família Ela tem Essa essência toda Me fez Me identificar Muito Com os valores E o exemplo E o trabalho Que meu pai fez Que criou O chamado Hospital do amor É uma coisa Impressionante Esse primeiro bloco Nós estamos tratando Desse assunto De se identificar Aqui Porque Nós vamos decorrer O programa Vocês vão agora Perceber Que o que ela escreveu Eu vou Eu vou comentar Algumas coisas Porque são valores Que nós praticamos E que nós Eu mesmo Tenho dificuldade De expressar Todos os valores A maneira que ela Descreveu O valor de ser médico O valor de ter Uma especialidade O valor de fazer A medicina A essência Do que é a medicina Então por esses valores Todos que nós Estamos reunidos Nessa concepção De toda O pronunciamento Que ela fez Na formação dela É que valeu a pena Eu Poder Testemunhar Para vocês Através Desse bate-papo Dessa Entrevista Que eu estou tendo Com a Daniela Para que todas as pessoas Também Saibam O que é A essência De ser médico Os valores Que realmente E o que é médico Que cura Médico Que tem A certeza Dissoluta Que ele tem Aquela vocação Aquele dom E que ele Sabe que aquilo É uma dádiva De Deus Então no segundo bloco Começa Vamos começar Com a leitura Do seu discurso Que foi extremamente Emocionante Para todos nós Que nos enriqueceu Muito Fique aí que vocês vão adorar Agora o segundo bloco Qual a verdade Por trás do sistema De saúde privado E como isso Reflete na saúde Pública do Brasil Sem medo De citar fatos E nomes Henrique Prata Presidente Do Hospital de Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato De quem vivenciou Mais de três décadas De gestão Na área oncológica Do país Mostrando a verdadeira Realidade dos bastidores Do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra O Parque dos Lobos E adquira Seu exemplar Toda renda Destinada Ao Hospital de Amor Hora de abrir O laboratório mágico Da Fábrica de Sonhos Essa barulheira Vim das florzinhas Do planeta Vênus Mas ainda tem mais Tem um jardim de histórias Folclore e botânica Astronomia e os mistérios do universo As madalenas e os personagens do jardim Traquinagens e fórmulas mágicas E aula de espanhol E ainda tem inspeção dançante Teste de conhecimentos E muita, muita alegria Dentro e fora do laboratório No Hospital de Amor Infanto Juvenil Toda semana tem episódio novo Com os fabricantes mais divertidos do planeta Está disponível no Youtube do Instituto Sociocultural HA.com.bc Barra Fábrica de Sonhos Vem fabricar com a gente Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores Parra Fábrica de Sonhos Vem fabricar com a gente Arquivita de Sonhos Fábrica de Sonhos Fábrica de Sonhos